Nos episódios anteriores, a Julia é maravilhosa e normal. Esse é o meu recomeço, cara. Eu sei como criar essa maldição. Tem que achar o homem que transformou você. Josh, o lobo é um dom. Se você o matar, estará livre. Você tirou a única pessoa que significou algo pra mim. Eu nunca vou te perdoar pelo que você fez. Ninguém em nosso mundo poderá se relacionar com Aidan Wade. Eu fui banido de todos os vampiros, sob pena de morte. O Aidan vai embora. Eu queria minha liberdade, você queria sair de Boston. E nós podemos ter tudo. Achou que ia conseguir fugir assim? Eu costumava ter medo do escuro. Quando se tem seis anos, um quarto escuro pode parecer tão aterrorizante quanto a noite deve ter sido para os nossos antepassados. E as coisas sobrenaturais da nossa imaginação podem parecer muito reais. A reviravolta nesta traição em particular foi rápida demais até pra você. Só estava seguindo o seu conselho. Pra voltar completamente, faça tudo o que a mãe pedia pra mim. Desculpa, velho amigo. Mas uma ordem é uma ordem. Então, vamos lá. Eu imaginava alguma coisa escondida em cantos escuros do quarto. Um monstro, um fantasma. Eu pulava da minha cama apavorado, gritando pela minha mãe. Zoe, onde foi que você se meteu? No fim, acabei crescendo e superei isso. Aprendi que se eu esperasse, o sol sempre nasceria de novo. E então, tudo mudou. E a noite, escura, veio a mim como algo muito diferente. Que a virada estava por vir. Sente o cheiro também, não sente, Josh. Se você o matar, estará livre. Algo está por vir. Está procurando por isso. Você sabe que não tem coragem. Então, os terrores noturnos infantis acabaram voltando. Porque agora, eu sou uma daquelas coisas sobrenaturais. E aí? Episódio Eclipse Parcial do Coração. Não acabou aqui, Aiden. A mãe vai continuar vindo atrás de você. Bom, então temos que agradecer a sua habilidade de lidar com a família real. Isso acabou compensando, afinal. Se tivesse mandado outra pessoa, isso teria sido muito diferente. Ela vai mandar outra pessoa. E vão continuar atrás de você até que a Sorain volte para casa e fique amarrada no avental da mãe. Deixa eu ajudar você. Eu consegui ficar vivo por uma boa parte do século. Juntos, nós temos uma chance de lutar. Mas tem que deixá-la para trás. Harry, eu não vou deixá-la para trás. Então está morto. Eu agradeço o que fez por mim, mas eu tenho alguns anos a mais que você. Eu conheço bem a luta pela sobrevivência. A oferta da mãe pode ter sido vingativa. Mas você tem que admitir, isso é o que você sempre quis. Viver entre humanos, estar livre de tudo isso. Liberdade. Para ela, não tem liberdade nenhuma. Talvez eu queira mais. A Sorain vale mesmo a pena. Harry, o Bishop dizia isso sobre você. Você vai voltar para Boston, garoto. Está tudo bem, tudo bem. Escuta. Eu sou um exilado. Não você. Você está seguro lá dentro e sempre esteve. Agora, esta ferida é profunda e vai convencer a mãe de que lutou para valer. E ninguém vai ficar surpreso que eu parei antes de te matar. Porque é como você sempre disse. Eu sou um cara sentimental. Nós temos um talento para despedidas. Tomara que não leve mais 80 anos. Eu estou atrasada de novo. Uau! Nossas manhãs estão progredindo em ritmos bem diferentes. Eu estou na oitava horizontal. Desculpa, é que eu tenho um compromisso agora. Você não sabe como é raro para uma médica e um empregado de menor nível do hospital com quem ela é noiva num relacionamento impróprio terem dias de folga simultâneos? Josh, é a Chelsea. Ela está na cidade. Só para constar, o terror abjeto no meu rosto não é uma reflexão inteiramente precisa do que eu sinto pela sua melhor amiga. Eu já disse para ela que estou saindo com alguém, mas deixei de fora que ele é o garoto demoníaco que arruina vidas. Ela te chama assim desde que você fugiu de mim. Sucinta. Eu queria ter certeza de que estávamos juntos e que isso ia durar. Conhece a Chelsea? Por isso o terror abjeto. Quer contar a Chelsea sobre nós? Uhum. Mas também sei que ela vai para casa e vai abrir aquela matraca dela por toda a Ítaca. Ou seja, é só uma questão de tempo até nossos pais estarem chorando no telefone e insistindo que sempre sabiam que um dia iríamos resolver tudo. Então, eu queria ter certeza de que contaria para a Chelsea. Eu quero dizer a coisa certa. Então, não diga-se... Não, não vou. Eu quero que isso dê certo. Por favor, saiba disso. Mas é, tem umas coisas que eu preciso resolver sozinho porque... Eu não quero... Eu não vou... Te magoar de novo. Tá bom? Beleza. Só o fato de considerar... É, por não ser. Eu sei. É isso que importa para mim. Mas, se você quiser beber com a gente às quatro horas, acabar logo com isso, significaria muito. Eu te ligo. Tá. Ligação no ramal 72, Joanne Lawson. Ligação no ramal 72, Joanne Lawson. Então, batata frita, às dez da manhã... Quer dizer, delícia! Não acabei de vir da maternidade. Você esqueceu do sal na porta? Talvez sim. Tá legal, porque... Eu achei que aquilo de... Temporada de possessão de bebês era uma coisa que a gente estava tentando evitar. Então, talvez você... O quê? Está preocupada que um fantasma seria egoísta? Usando um humano para ter o que quer sem se importar com as ramificações? É isso? Zoe, olha. Eu sinto muito pelo que eu fiz com o Nick. Mas não era eu. Eu estava doente. Você viu. Mas eu estou melhorando agora. Se não acredita em mim, pergunta para os meus amigos. Qual deles assinou seu atestado de estabilidade mental? O vampiro ou o lobisomem? Sabe por que eu não estou indo proteger aqueles bebês lá em cima? É por sua causa. Por causa do que fez com o Nick. Toda vez que vejo um fantasma, eu lembro que ser médium é o que me manteve sozinha a vida toda. Que é uma maldição. Agora estão... Todos por conta própria. Todos vocês. Se quiser curar essa maldição, tem que matar o Ray enquanto ele estiver como homem. Como é que você está? Pronto para a escola? Quer me largar, não é? Obrigado. Se cuida, tenha um bom dia, hein? O que é que você está indo para a escola? Por favor do não verbal. Foi você quem disse para eu sumir. Lembra disso? Desculpe. Por como deixamos as coisas. Eu sei que... Tínhamos nossas diferenças. Se é como prefere chamar, dar as costas a um emo... Muita coisa aconteceu desde então, Ray. A maior parte... Definitivamente desagradável. Acontece que você estava certo. Sobre mim. Sobre eu negar o lobo. E agora eu tenho outra chance. Com uma garota. E você? Você... É a única pessoa que eu conheço que é como eu. Então eu... Pensou que seria bom me procurar? Eu te disse, não foi? Que você iria me procurar? Que um dia você entenderia. Temos muito assunto para pôr em dia. É, eu acho que sim. Quer dizer... A casa, meu Deus, o trabalho. Um negócio? É, eu acho que... Pois é, por fim eu acabei descobrindo que as estranhas ligações com a natureza podem ser usadas com uma renda muito boa. Eu e minha esposa renovamos os votos e tudo mais. Eles voltaram para mim, Josh. Meu filho também. Eu tenho um conselho para você. Diga àquela sua garota a verdade. Sua esposa sabe... Sobre o lobo. Quando me transformei, eu os abandonei, sabe? Mas mesmo me sentindo sozinho. Eu sabia que a Val devia estar sofrendo. Nós choramos, é claro. Mas ela e eu conseguimos lidar com isso. E agora? Eu posso viver minha verdade, Josh. Tudo bem que eu fico trancado no porão com painéis de aço uma vez por mês, mas... Todos temos problemas, não temos? Eu estou feliz por você. Por que não me procuro uma hora dessas? Não há um motivo para não sermos amigos, não é? Mas a gizma é uma manutenção de propriedade. Onde você esteve? Eu fiquei faminta neste hotel. Mesmo com tantos biscoitos de manteiga de amendoim, a máquina de salgadinhos está com sangue em baixa. Vai ter que aguentar mais um pouco. O Henry não vai dizer onde estamos, mas todas as vezes que saímos, arriscamos nos expor. Agora, eu vou voltar para você quando eu encontrar um lugar seguro. E então terá o seu sangue. Não! Eu não vou ficar sentada como uma donzela esperando que você me resgate. Eu posso lutar as minhas próprias batalhas. Mas depois de hoje, não vamos mais precisar lutar! Eu preciso voltar. A mãe vai fazer qualquer coisa para me controlar. Isso quer dizer que enquanto estivermos fugindo, sua vida estará em perigo. Não, não. Só precisa confiar em mim. Isso pode dar certo. O lugar para onde vamos é isolado e fora do radar. É o único lugar onde estaremos realmente livres do alcance dela. Se alguma coisa acontecer com você... Não, ei, ei, ei. Nada vai acontecer comigo. Tá bom? Só preciso que você me espere aqui. Dá, pode fazer isso. Tá bom. Isso está quase terminado. Rápido. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. E aí restaram dois. Você achou a Zoe? É suficiente dizer que se isso fosse o A, o passo 9 seria meu Everest. Ei. Finge aqui sua obra. Se você fosse uma mulher... Ah. Das... Do tipo com sangue e víscera... Assim, portanto... Totalmente sem noção da questão do mundo sobrenatural... Ai, que sonho. Tá bom. Iria querer saber... Se seu namorado tivesse um segredo revoltante... Que praticamente arruina a vida dele todos os dias... Ou preferiria... Continuar... No sonho. Mas nunca ter a chance de entendê-lo completamente. Bom... Por mais que seja difícil descobrir o que é esse assunto genialmente disfarçado... Por que contaria a Julia sobre o lobo? Eu achei que tudo estava um paraíso com ela. É exatamente por isso. Bom... A Julia não é alguém que rolou legal... E por isso vai rolar o segundo encontro. Sabe... Você não volta com a mulher que deixou plantada no altar... Sem a certeza de estar totalmente comprometido. E você está? Porque... Mudaria a vida essa informação. Mas mentira é o que nos trouxe aqui para começar. Não é minha responsabilidade tentar acertar as coisas. Custe o que custar. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aceitou tão bem assim, foi? Não sei o que esperava. Ou não se deu conta de que a tarefa de ligar para cada um dos 196 convidados do seu casamento... e dizer que podiam ficar com os presentes dele seria dada, uma de honra. Chelsea, por favor, já falamos sobre isso. Não, tá... Tudo bem. Eu mereço isso. Viu, Julia? Josh e eu estamos nos entendendo. Pois é, agora que você já pegou ele de jeito, podemos começar o processo de fazer as pazes. Com certeza. Há paz. Há paz. É bom te ver. Não, é sério. Deve ter sido difícil quando eu fui embora e a Julia não foi a única pessoa que eu magoei. Eu não teria concordado em mim se eu não pudesse te olhar nos olhos e te dizer que eu sinto muito. E eu não vou a lugar nenhum dessa vez, tá bom? Vocês gostariam de outra taça de vir? Na verdade, acho melhor uma garrafa. Ótimo. Eu sei que é um pedido incomum, mas a Surin e eu não queremos ficar aqui escondidos para sempre. É só até podemos ir em frente. Sua ideia é trair a mãe escondendo a líder de Boston, a filha dela. Você não pode achar que vamos correr esse risco. Eu soube que seu troféu de puro sangue te ajudou a avançar com os holandeses. Em troca de um merecido lugar no conselho. Sim. Gosta dos privilégios do novo serviço? Eggman gostava. Se está sugerindo que eu não mereci receber o que eu... Qual é? Nós dois estávamos lá. Mas eu fico me perguntando como seus irmãos reagiriam. se soubessem a verdade sobre como você vingou a morte. Enquanto eles estão... Quatro. Não vamos sobreviver a quatro. Quer voltar para Pennsylvania como um covarde? Eu prefiro voltar como um covarde do que um morto. Eu fiz a vontade da mãe. Olha para mim. Eggman fez a vontade da mãe. Olha para ele. Você já se perguntou onde a mãe estava quando Eggman morreu? Onde a mãe estava quando você pediu justiça? Eu fui o único que se deu ao trabalho de te ajudar. E o que eu fiz? Eu te entreguei o couro que te deu controle deles. Concordemos que eu esteja em dívida com você. Mas isso é... Isso. É como você vai me pagar. Apenas isso. Porque agora é a hora... de pagar o que me deve. Vão ter de ser convencidos. Ainda bem que você é o líder deles. E para eles você não passa de um herege que abomina as nossas práticas. O que eu posso fazer? Vão acordar logo. E famintos. Vão querer comida. Fresca a comida. E o que eu tenho a ver com isso? Traga a comida. O que você acha do vinho? Olha, não começa com isso não. Trilha do lago, Cayuga, último ano. Ah, qual é? Olha, em minha defesa, o que eu posso dizer é que eu não tinha muito paladar naquela época. Provavelmente porque o nome da sua identidade falsa era Fábio Cortez. Eu vou ao toalete. Tá bom. Tentem não se matar. É preciso um homem determinado para dizer que a água servida para limpar o paladar entre os vinhos... tem um refrescante buquê de noz, moscada e madresilva. O que chama de determinado, eu chamo de bêbado. Ah, desculpe. É só que... as coisas eram exatamente assim há alguns anos. algumas garrafas de vinho... algumas garrafas de vinho... Julia com aquele olhar para você, como se tivesse inventado a penicilina ou espartilho. Quer que eu peça desculpas por fazer sua amiga feliz? Não. Eu quero que continue a fazê-la feliz. Eu preciso que continue a fazê-la feliz. É por isso que eu estou aqui. Enquanto você... a Julia me trouxe aqui para fazer as pazes. Mas eu vim para te alertar, Josh. Você a fez feliz antes. Por muitos anos. Mas aí, de repente, você sumiu. Ela quase largou a faculdade por não conseguir sair da cama de manhã. Sei o que significa... a Julia me contar sobre vocês dois. Significa que ganhou ela de volta. Ela está apostando tudo. Então... se restou... qualquer coisa... do que quer que estivesse entre vocês dois... você vai contar para ela. E logo... uma segunda chance já é difícil. Ninguém em casa vai querer te dar mais uma. Que gracinha vocês dois. Sem sangue derramado. E a mesa está de pé e tudo lindo. Desculpa, Julia, mas... eu preciso ir. Por quê? Não, ainda nem estamos bêbados. É, eu sei. Mas o trânsito para a cidade vai ser um pesadelo, então... está bom. Obrigada por vir. Tchau. que bom que fizemos isso também, anjo. O mundo muito pouco notará e pouco recordará o que dissermos aqui, mas não poderá nunca esquecer o que eles aqui fizeram. É, é uma prosa profunda, né? Tá cansada dos grandes discursos? Porque eu fui à escola paroquial e eu sei, tipo, metade dos 154 sonetos e eu tenho a maior parte dos pontos da cantoária. Já chega. Não é legal. Tá bom? Eu sei que eu nunca vou poder compensar pelo que eu fiz. Mas, por favor, não use isso como desculpa para dar as costas para o seu dom. A Chelsea te disse alguma coisa? Coisas. É? Um montão de coisa. Ela só é protetora comigo. Não quer dizer que penso mesmo. Não mesmo? Não tem uma pequena parte sua aí que ainda se pergunta... se você pode mesmo confiar em mim? Quero confiar. E tô quase lá, viu? Podemos conseguir. Só precisa continuar sendo honesto comigo. O que tá acontecendo? É um eclipse. Mas o que é isso? Charlie! Ele voltou. Julia, tem uma coisa... O que foi? Tá tudo bem? Preciso te contar toda a verdade. Mas você... Não, não. Walter! Walter! Josh, o que foi? O que tá acontecendo? Preciso que fale comigo. Está com dor no peito? O que foi? O que foi? Josh! Não fica aí, parada. Precisamos ajudá-lo. Ele não devia estar aqui, Zoe. O que? Do que você tá falando? Eu... Ele foi retalhado. Zoe. Matei ele. É o eclipse. O que tem a ver? É alguma coisa sobre a dualidade entre o sol e a lua. Ela mexe com a ordem das coisas, inclina os planos da resistência paranormal. Quando eu era criança, fui a uma excursão pra ver um através de telescópio com filtro e simplesmente começou a acontecer. Fantasmas começaram a aparecer. Walter, de onde você veio? Foi aqui. Aqui no parque. Onde eu o matei. Zoe. Eu retalhei o Walter. E ele reapareceu exatamente no local onde morreu. Ai, meu Deus. Nick, ele tá na minha casa. Eu te encontro lá. Rápido. Nick, Nick. Não, não. Você tá bem? Não, não, não. Tá tudo bem? Calma, eu não vou te machucar. Danny. Josh! Nick, eu sinto muito mesmo. Por favor, por favor, acredite em mim. Sou eu, a Sally. Sally. Nick, tá tudo bem, aguenta firme, tá bom? Continua falando. Me fala o que aconteceu. Eu, eu, eu morri. Tudo acabou, mas só por um momento. Eu perdi meu corpo. Mas a minha mente, eu... Eu ainda sabia que existia... Que, de algum jeito, eu tinha sobrevivido. Mas... Em outro lugar. Estava em outro lugar? Num lugar melhor? Como... O céu? Não. É como se eu estivesse preso... Pra sempre. Eu posso ver, mas... Não tem nada pra ver. É algum tipo de... Limbo. E a dor. Eu não posso voltar, Sally. Joss! Joss! Não, volta! Não! Não! George! George! Olha pra mim! Por favor! George! Ah! 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 O que é isso? O que é isso? Júlia! Você fez isso comigo, Sally. Não pode me mandar de volta pra lá. Nick, eu... Preciso de dar sua ajuda. Eu não posso. Eu não sei como. Oh, meu Deus. Eu achei que nunca mais veria você. Tem um eclipse solar, então, onde você estava ou o que houve com você? Eu acho que essa energia está se manifestando em dois planos. Quanto tempo nós temos? Eu não sei. Talvez alguns minutos. Eu vim o mais rápido que pude. Sally, você é um colírio pra mim. Eu? Uau. Deve ser bem ruim, irmã. É tão ruim que até parece que você sabia pra onde estava me mandando. Nick, eu preciso saber. Tem que me dizer. Onde você está agora? Você está bem? Só preciso da verdade. Zoe, você... É a primeira coisa, desde que eu morri. A primeira coisa. Que fez sentido. Você me salvou. É, mas... Agora eu estou em paz. E eu acho que estou num lugar melhor. Então não precisa mais se preocupar comigo. É. Todos lá são como você. Todos foram... Detalhados. Nem todos. Alguns só entraram na porta errada. E outros... Bom, nós podemos dizer que o limbo, que é como o chamamos, tem a sua parte invejável. Mas a quem estamos enganando, Sally? Não é nada que eu não mereço. Eu sinto tanto a sua falta. Eu nunca achei... Que ficaria tão feliz de ter a chance de me despedir de alguém. Adeus. Adeus. Não vou te esquecer. Você está bem? Não importa. O Nick está bem. Então... Eu também vou ficar. Obrigada. Eu também vou ficar. Eu também vou ficar assim por um tempo. Mãe, você estava certo. Aqui é o meu lugar. Mãe, você estava certo. Mãe, você estava certo. O que é você? Eu sou um lobo. Um lobisomo. Por que não me contou? Eu não pude. Eu não sabia como. Depois que eu descobri... Quando eu fui transformado, a vida do jeito que eu conhecia acabou. A pessoa que eu era morreu. Eu não queria que você tivesse que encarar isso. Achei que seria melhor assim. Eu estava tentando proteger você. E eu vou te proteger. Disso, eu ainda posso. Não, Josh, não pode. Agora é tarde. Eu sou um lobo. Eu sou um lobo. Eu sou um lobo. Eu me sinto. Eu me sinto muito. Esse foi o motivo. O tempo todo. De você ter me deixado. O que é isso? É pra você. Tá tudo bem. Eu te amava tanto. Só que você não acredita. Eu te amava tanto. 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 Amém. Amém. Amém.